e fala pessoal espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está removendo aquela publicação que está lá dentro do seu perfil que você foi marcar então se liga no vídeo até o final mas antes se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e deixa aqui de seu like para estar contribuindo com a família jotecfone bom vou estar vindo até o meu Instagram aqui no meu dispositivo logo em seguida vai até o meu perfil apenas três barrinhas que tem aqui em cima do lado direito superior vem até a opção de configurações e dentro de configurações você vai vir privacidade logo após isso vai vir na opção de publicações e aqui dentro vai estar procurando pela opção que tem aprovar marcações manualmente aperta nessa opção que tem aqui e logo em seguida já vai ter que as suas publicações marcadas então você vai apertar em editar logo após isso seleciona aquela foto que você quer estar removendo e aperta na opção de remover que tem aqui embaixo após você está apertado em remover que tem aqui já vai ter removido aquela sua foto marcada dentro do seu perfil do Instagram então configuração bem básica de você o que você está fazendo sem dificuldade alguma e não mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família jotecfone